Bom galera, isso aqui é o final da vila Final, graças a Deus, oh meu Deus do céu, aleluia Tá acabando a vila E aí galera, quem você desses aqui vai subir pra mansão, hein? Ai galera, eu tô aqui com muitas dúvidas, viu? Mas eu vou nos meus que eu quero que suba, tá? Os que eu quero que suba da minha parte, sei lá Cada um tem sua escolha, eu tenho a minha Eu vou levar esse aqui, o Guipa Guipa, MC Mari e Felipe Essa é minha escolha E qual a escolha de vocês? Não, os três que eu tô votando, o resto que lute O Guipa, o Felipe e a MC Mari, eu quero que eles vá Agora é com vocês Votem lá no R7 e decidam quem vai pra mansão É hoje gente, é final, acabou a vila hoje Hoje é o final, hoje acaba É hoje que a galera vai pra, amanhã já se apresenta já na vila Já na mansão já, então escolhe O meu é Guipa, é esse aqui, ó O Guipa, o que é esse aqui, ó Ó, Guipa Ó Guipa MC Mari aqui, ó Cadê ela? Procurar ela aqui, ó MC Mari aqui, ó Quero ela E o policial militar, o Felipe Quero ele também E você? Já deixa no comentário quem você estava Vem cá